Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo da nova DLC aí, mano, beleza? Do cassino. Então o negócio é o seguinte, mano, hoje a gente vai trazer agora, nesse vídeo, a gente vai trazer o novo carro, beleza? O carro que saiu. A gente vai entrar aqui pra comprar, beleza? Vamos vir aqui no celularzinho que aqui a gente compra. Então, galera, a gente tá trazendo tudo sobre a DLC. Deixa aquele like e compartilha aí pra quem quer saber sobre a DLC aí, beleza? Olha aqui o bichão, 2.325.000, mano. Vamos comprar o bichão aqui, mano, vamos comprar ele pretão, vamos comprar ele verde, vamos comprar ele verde, mano. A gente tá fazendo tudo verde. Aqui, ó, Eclipse Tower. Vamos fazer, eu coloquei ele pra entregar no Eclipse Tower, mano. Agora é só esperar ele chegar aqui no Eclipse Tower. Então eu, Ted Snow aqui, Lucão e GR vai entrar aí na sessão aí, beleza? É, exatamente. Então a gente vai trazer o carro, a gente vai equipar o carro todinho e vamos dar um rolezinho pra ver se o carro é bom, pra ver se o carro corre mesmo, beleza? Ele é inspirado na Bugatti, mano, como vocês podem ver, é a cara da Bugatti, beleza? Então eu espero que o carro seja top da galáxia, né, mano? Top da galáxia que vem testes por aí e talvez até aquela comparação, né? Aquela comparação bruta lá que a gente faz lá no GTA, no 5M, beleza? Então vamos fazer... Que que é isso, velho? Ah, é, dá pra fazer até também esse tom, né? Que que é isso, mano? O cara tá lutando ali, velho. Mas beleza, vamos esperar o carro chegar porque ele demora uns minutinhos pra poder chegar aqui no meu apartamento, na minha garagem, beleza? Galera, é o seguinte, também tem novas ações, né, Ana? Mano, ó, essa aqui não é não, né? Essa aqui já tinha, já. De cara. Bugsiano. Aqui, ó. Eita, mano. O Ugi, aqui, ó. Ó, ó. Toma. Vamos ter gelado, vai? Nadando dinheiro, nadando dinheiro foi mais. Pô, essa daí já tinha, essa daí, vocês jogaram pro alto. Aqui, ó, Bugsiano, aqui, Bugsiano. Ó, 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 ó. Karate. Massa, velho. Vamos ver essa aqui, ela completa. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Toma. Se vai. Bebezão, vamos ver bebezão. Ó a carinha dele, ó a carinha dele, que ele faz, ó lá a carinha que ele faz. Ó a carinha que ele faz. Mano do céu, velho. Essas ações aqui, velho, são muito da hora, velho. Sempre vem ação. Podia vir, podia vir muita roupa, essas coisas, tá ligado? Galera, é o seguinte. Essa ação aqui, ó, de jogar dinheiro pro alto, ó. A gente pensa que é só uma ação, mas não, ó. Olha o dinheirinho saindo ali em cima ali, ó. Olha lá. Mil conto. Mil conto. Cada vez que você faz essa ação aqui, mano, ó. Ó, cada vez que você faz essa ação aqui, você gasta dinheiro. Claro, eu pensei que era só uma ação só do jogo, só uma, entendeu? Uma animação. Mas não, você gasta dinheiro de verdade, você tá jogando dinheiro fora. Loucura, mano. Beleza? Vamos ver se o nosso carro chegou. Galera, o carro tá aqui na minha frente. Olha isso aqui, mano. Olha essa brutalidade, mano. Tá até com a bandeirinha da França ali, ó. Eles são cara de pau, né? Eles são bem cara de pau, os pessoal da GTA, mano. Do Rockstar. Bem cara de pau mesmo. Agora vamos ali na Los Santos. Vamos ali na Los Santos que a gente vai equipar o carro. Olha isso aí, mano. Olha aí, ó. Olha aí. Caraca, velho. E o carro é todo bonitão por dentro, ó. Inspirado na Bugatti mesmo. Até o simbolozinho dele, mano, é inspirado naquele Bugatti lá, velho. Até a logomarca é inspirada na logomarca da Bugatti, mano. A fonte da letra, essas coisas, sabe? É bem parecido mesmo. Aqui a gente tá com o carro todo velhão, né? Quase bati ali. Vamos equipar ele aqui pra ver como que ele vai ficar, mano. Estamos chegando aqui na Los Santos aqui da cidade, do centro, beleza? Aqui é onde a gente equipa os nossos carros. E a gente vai colocar as modificações máximas aqui da Los Santos, beleza? Deixa eu vir aqui, ó. Vai, vai, vai. Abre. Acho que eu vou colocar esse carro vermelhão. Não sei. Olha ele chegando. Caraca, mano. Tá muito bruto esse carro, mano. Consertar o veículo, beleza? Blindagem. Vou colocar o máximo, né? O máximo pra gente lá. Aquela... Frio de corrida eu vou colocar o melhorzão. Para-choque. Para-choque de janteiro, ó. Vou mudar o para-choque também, mano. Vou deixar esse aqui bonitão, grandão. Para-choque traseiro. Ah, não muda muita coisa, não. É porque o carro já é todo especial já, né, velho? O carro já é todo top da galáxia. Escapamento. Aqui tem como mudar o escapamento. Caraca, olha esse escapamento aqui, ó. Cheio de bolatinha. Olha isso aí. Mano do céu. Olha, velho. Olha esse aqui. Eu vou deixar esse aqui, não. Porque é muito escandaloso. Eu vou deixar esse aqui, eu acho, mano. Deixa eu ver os outros. Aqui, ó. Vou deixar esse aqui, ó. Vou deixar esse grandão aqui, beleza? E as coisas é tudo cara, né, mano? Tudo cara. Grade radiador. Caraca, meu brother. Olha esse aqui. Esse aqui ficou parecendo mais. O original ficou parecendo mais. Só que eu não vou deixar o original, não, mano. Não vou deixar o original, não. Tá ligado? Vou deixar esse aqui, eu acho. Vou deixar esse aqui, ó. Esse aqui de baixo aqui. Beleza? Capu. Vamos ver aqui. Ó, tem como colocar o simbolozinho ali em cima ali. Que top, velho. Que toperson. Que toperson. Vou deixar o simbolozinho em cima, mano. Pra poder dar uma... Uma... Sabe, né? Dar aquela... Faróis. Vamos colocar um xenonzão, né? Porque, pô. O carro com essa cara aqui, a gente não vai colocar um xenon. Neon. A gente vai colocar o neon em todas as partes. Beleza? Cor do neon. Não sei qual a cor que eu vou colocar. Se eu vou colocar ele vermelho... Eu vou deixar o neon branco, mano. Vou deixar o neon branco. Cadê o neon branco? Aqui, ó. Vou deixar ele branco. Olha só, mano. Olha essas estampas, velho. Não, não. Vou deixar ele original, mano. Sem estampa. Sem estampa. Beleza? Ali já tá de boa ali com o seguro do carro. Pintura. Cor primária. Vou colocar metálico, mano. Eu vou ver o que eu coloco aqui, ó. Nossa! Que cor maravilhosa, velho. Esse aço, mano. Olha isso aqui. Mas eu acho que eu vou deixar ele vermelho. Que vermelho chama bem a atenção, né, velho? Aqui, ó. Aqui, ó. Vermelho. Esse vermelho aqui, mano. Ó, vermelho corrida. Vou deixar o vermelho corrida. Vermelho corrida. Beleza? O carro tá vermelhão. Caraca, tá muito luxo isso aqui, velho. Vou colocar esse aqui porque... Tá ligado, né? Entrar de ar pra poder... Spoiler. Nossa senhora. Nossa senhora. Ó o spoilerzão bolado. Eu pensei que nem ia ter, mano. Mas tem uns spoilers aqui, ó. Olha aí, ó. Olha esse aí. Tem até o simbolozinho aquele ali. Ó, eu gostei desse primeiro aqui que é o mais simples, viu? Pra falar a verdade pra você. Mas vou deixar esse pretinho aqui. Porque o pretinho ali, ele de fibra de carbono, ele chama mais atenção. Transmissão. Vou colocar o máximo aqui de transmissão, né? Eu vou deixar a roda original mesmo. Porque a roda original tá muito bonita. Eles fizeram uma roda aqui, ó. Muito top da galáxia. Eu vou deixar essa roda aí mesmo. Deixa eu voltar. Voltei, voltei. Janelas. Vamos colocar ela, tipo, no meio escurão, né? Pra ninguém ver a nossa cara. E tá pronto, mano. Tá pronta a nossa customização aqui. Mano, aí, ó. Ó o carro aí, bruto, mano. Nossa senhora, ó. O bichinho tá gritando. O bichinho tá gritando, mano. Tá gritando demais. Nossa, ó. A gente vai fazer um teste nele, mano. Eu vou lá pro interior, ó. E vamos ver como que vai ser. Beleza? E o negócio é o seguinte. Eu vou esperar também ficar de dia pra mostrar o carro mais com detalhes pra vocês. Galera, esperamos ficar de dia aqui. Já tá amanhecendo já, ó. Já tá ali amanhecendo o dia, beleza? Vou colocar a primeira pessoa aqui pra vocês darem uma olhadinha no carro, mano, ó. É inspirado na Bugatti Divo, mano. Eu tinha pensado que era na nova, mas aqui não. É na Bugatti Divo mesmo. Ó o farol traseiro dele aqui, ó. Idêntico, mano. Esses pontinhos assim, entendeu? É idêntico, tá ligado? Aqui tá o carro do Ted Snow. O Ted Snow equipou o carro dele aí pretão. Tá bonitão também. Aqui tá a frente dele, ó. A frente é totalmente top, beleza? Essas entradas... Na moral, esse capô tá, tipo, impressionante, mano. Esse capô do carro tá muito top, velho. A frente dele todinha tá muito top. E a gente vai entrar aqui. Deixa eu mostrar o interior pra vocês. E a gente vai entrar aqui. E eu vou mostrar os outros carros também, tá, galera? Então, aguardem aí. Entra aí, Tedson. Entra aí que a gente vai postar um racha agora, mano. A gente vai postar um racha pra gente testar a velocidade desse carro aqui, mano. Beleza? A gente já tá aqui na pista que a gente faz os rachos, ó. Ó, cantando o pneu até o talo. Vamos dar a volta lá embaixo lá e voltar. Beleza? Não tem como a gente colocar o velocímetro na tela pra vocês. Mas a gente vai mostrar a velocidade dele. Beleza? Vamos lá. 3, 2, 1 e já. Partiu feroz, parceiro. Partiu feroz. O carrão tá correndo muito, mano. O carrão tá bruto, meu parceiro. E olha aí, ó. Olha aí, ó. Pelo visto, pelo visto ele tá correndo bastante. Ele tá colando no chão, mano. Tá colando no chão. Tá colando no chão. Aí, ó. Tá muito top, mano. Tá muito top, tá muito top, mano. Gostei muito do carro. E pra você curvar ele, a curva faz, tipo, sem derrapar. Eu gosto de carro, assim, a jogabilidade do carro, entendeu? Que a curva não derrapa, não faz nada, entendeu? E o Ted aí, como sempre, o melhor de todos. Ele venceu, tá ligado? Então, tá aí. O cara é bruto mesmo, mano. Esse cara aí, se ele entrar na vida de jovem, se ele chegar no mundo lá da vida de jovem, eu acho que ninguém vence dele. Porque ele é o melhor de todos do mundo, beleza? Então, galera, tá aqui, ó. O carro aqui, ó, com o solzinho pegando, fica top demais, beleza? O carro com o solzinho pegando, assim, ó. Olha só que loucura, mano. Esse carro tá muito lindo, velho. Eu deixei ele vermelho porque eu vi ele vermelho lá na DLC quando ia lançar a atualização. E eu fiquei doido. Eu fiquei doido. Eu falei, velho, esse carro tem que ser vermelho. Não tem que ser outra cor. Tem que ser vermelho. Olha aí, ó. E o GR ali, McLove de costas, chegou com o dele. Deixa eu dar uma olhadinha no seu aí, azulzão. Somos os Power Rangers agora, mano. Somos os Power Rangers aqui, ó. Vira ele pra cá, vira ele pra cá, vira ele pra cá, viado. Vamos meter o pé. Pera aí, tem polícia aí. A polícia tá vindo atrás do cara aí, ó. Olha a polícia aí, chegou, mano. A gente tá postando racha, a polícia chegou, mas tá de boa. Tá sem nada, beleza? É isso aí, galera. Mostrei o carro pra vocês. O carro tá muito top, mano. Muito top. Deixa eu colocar ele em primeira pessoa aqui pra vocês verem. O carro tá muito top, mano. O interior dele também tá muito top. E se você curtiu, já sabe, né? Likezão pesado e compartilha aí pra quem ainda não viu o carro, beleza? É isso aí, galera. Conto com vocês. Vai sair mais vídeos sobre a DLC hoje ainda aqui no canal. Fiquem atentos, então, se inscreve e ative as notificações aí, beleza? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho